Seja todos bem-vindos, este é o canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil A partir de agora, começará mais um conteúdo exclusivo para você Tutoriais, demonstrações, gameplays, vídeos informativos e muito mais Gostou dos conteúdos apresentados? Vem, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos e ative as notificações Sem mais delongas, bora para o vídeo? Então vamos lá! Você gosta de dar boas risadas, não é mesmo? Então eu trago essa novidade para vocês Piadas de áudio, é isso aí! Piadas de áudio para você compartilhar nos grupos de WhatsApp, enfim, compartilhar com geral, certo? E novamente, eu não estou sozinho, estou aqui com a minha prima Só lembrando que é feita a gravação da tela Fala galera, e como vai? Isso aí meu povo, vamos que vamos, se inscreva, deixa aquele likezão maroto gostosinho Compartilha os vídeos, ativa o sininho de notificação E se liga aí meu povo, se liga, se liga para mais um tutorial, vamos lá? Abrindo o aplicativo Tela de... Página 4 de 4 JP Flor... Amazon Mercado Cambly E vamos lá Piadas de áudio Dois toques Piadas de áudio Vá rindo da esquerda para a direita Mais recentes selecionado O que eu tenho aqui, ó, mais recentes Mais compartilhadas Mais compartilhadas E no canto de baixo, não No canto de cima, na direita, aliás Mais compartilhadas Regi... Mais recentes selecionado Tela inicial de... Recentes botão Apps recentes Seis piadas de... Piadas de áudio Piadas de áudio Buscar Temos o buscar, certo? Você procurando por uma palavra Vamos supor, bêbado, né? Pessoa bêbada, por exemplo Você tem várias piadas e vários... Enfim, várias coisinhas sobre isto Vamos supor que eu quero... A primeira que aparece Que é chá de contas vencidas Vá rindo da esquerda para a direita Mais opções, botão Mais opções, botão Ah, e no mais opções, ó, dois toques Vamos ver o que que temos Atualizar Atualizar E acabou Vamos voltar tudo aqui Piadas de áudio Vá rindo da esquerda para a direita Abrir navegação, botão Abrir navegação Canto superior de... É... Da esquerda da tela Dois toques Vá rindo da esquerda para a direita Um piadas de áudio Muitas piadas para você ouvir E se divertir com seus amigos Aqui É a sinopse do aplicativo Dois Início não marcado Início Três Deixe seu comentário Não marcado Deixe seu comentário Quatro Compartilhe esse app Não marcado Compartilhe esse app Espaço Seis Animais Animais Sete Bêbado Bêbado Oito Calor E aqui temos várias piadas, ó Nove Cantadas Dez Cego Onze Charadas Doze Comida Treze Corno Quatorze Diversos Quinze Duplo sentido Então vamos em cantadas Da direita para a esquerda Quatorze Diverso Treze Corno Doze Comida Onze Charada Dez Cego Nove Cantadas Você vê que no painel de navegação Nós temos as opções Cego e tudo Uma cantada mal entendida Zero hora e trinta e cinco minutos Dezessete mil duzentos e setenta e dois Compartilhamentos E só temos essa Vamos localizar o início Canto superior esquerdo da tela Novamente Abrir navegação Botão Doze Doze Vá Renda da esquerda para a direita Até o início Dois Três D Quatro Compartilha Espaço Seis Animais Sete Bêbado Seis Dois Um Piadas De dois Início Não marcado Piadas de áudio Pronto Chá de contas vencidas Suponhamos que eu quero isso aqui Chá de contas vencidas Para ouvir Dois toques Piadas de áudio Fala aí meus amigos Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer um convite super especial No próximo sábado eu vou fazer o meu chá de contas vencido Eu dei um pause aqui para vocês entenderem como é que funciona Vamos lá Navegar para cima botão Nós temos navegar para cima, ou seja, voltar E antes de prosseguir, vocês podem perceber que não está tendo anúncio, correto? Muitos podem me perguntar, você pagou? Não Então o que você fez? Eu abriguei uma opção Eu fiz uma configuração no meu celular Da DNS privada do AdGuard Para que não tenha anúncios no meu celular Quem quiser aprender, fica à vontade Vamos continuar aqui Vá rindo da esquerda para a direita Piadas de áudio O nome do aplicativo Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Whatsapp Compartilhar Compartilhar Chá de contas vencidas O nome da piada Button start botão BTN start Traduzir Botão iniciar Botão iniciar, ou seja, iniciar ou parar Da esquerda para a direita Controle deslizante progresso 28 Oi Papai, o senhor está no meio do tutorial, tá? Aqui, ó Deixa eu dar um corte aqui Aba de notificações Kiko 19 Config TIMB Apagar botão Piada e music 22 horas e 14 minutos Navegar para cima botão Tá bom? Vamos deixar quase Falha ao baixar o anexo da mensagem A pausar Então deixa Tá tudo ótimo Piadas de áudio E a gravação é assim mesmo, galera Vambora, vambora Navegar para cima botão Aqui nós temos, recapitulando Navegar para cima para voltarmos Piadas de áudio O nome do aplicativo Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no WhatsApp Compartilhar Compartilhar em outros lugares Chá de contas vencidas Chá de contas vencidas Button start botão É, botão start, que é botão pra iniciar ou parar a reprodução, ó Dois toques Iniciou, dois toques Cuidado esse tipo de evento aqui no Brasil Mas já já vai virar moda É bem legal Cada um traz E temos o botão pause, certo? Button Controle deslizante progresso 48 Controle deslizante progresso 48 Se eu quiser regressar É só eu utilizar o modo de gesto Barra de rolagem Barra de rolagem Desliza aí pra baixo E vou arriscar pra esquerda Qua, 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 quarenta e oito Traduzir Padrão Ou se não, dois toques, segurei Zero Fui pra esquerda Pronto, voltou Chá de contas vencidas Suponhamos que eu quero compartilhar no WhatsApp O que que eu vou fazer? Barra da esquerda pra direita uma vez Button start botão Chá com copiadas de Navegar piada Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no WhatsApp Desculpa Vou cagizando no botão navegar para cima E temos a opção compartilhar no WhatsApp Dois toques Ok, ok Pera aí, minha prima Foi mal, desculpa Eu esqueci Foi da copyright Vamos lá, vamos lá Vamos embora, bora, bora Escolhi o contato aqui Vou compartilhar com a minha amiga Canto de baixo na minha direita Enviar botão Dois toques WhatsApp Pronto, foi Tela inicial de Onyui É isso aí Divirtam-se bastante Link do aplicativo aí abaixo na descrição Se vocês vierem um anúncio O que vocês vão fazer? Apenas fecha tudo e abre o aplicativo novamente Minha prima Beijo, gente Isso aí, meu povo Deixa aquele likezão maroto gostoso Compartilha os vídeos Ativa o sininho de notificação Vamos lá Valeu, meu povo Fui Tchau 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 Tchau